És o melhor do Asli, com a futura minha mulher, para quem não sabe. Vocês não se veem, então vou dar a luz. Obrigada, Teresa. Não, não, eu não. Eles, todos. Valtam com você. Não se sempre faz a luz deles. A melhor pessoa se juntar à frente. Tchau! Você tá estava pronto quando alguém terminar wird, quando alguém apareceu pra derrô? Você tá ficando pulindo como liga? Você tá ficando pulindo como liga? Eu pareci como liga, quando alguém vaipas de você. Quando alguém quiser dizer como liga? Você tá ficando pulindo como liga? You're gonna get deep up, oh Damn, damn, yeah I don't need no wear a shoe, baby, if I got you, baby, if I got you, I don't need no wear a shoe, you're gonna catch me, you're gonna catch me, you're gonna catch me, my boy Damn, damn, I don't need no wear a shoe, baby, if I got you, baby, if I got you, I don't need no wear a shoe, you're gonna catch me, you're gonna catch me, you're gonna catch me, my boy Man, man Eu não preciso de um parachute, baby, se eu tenho você, baby, se eu tenho você, eu não preciso de um parachute, você vai me atacar, você vai me atacar, se eu fornecer, eu vou lá. Obrigado.